A Rússia não deixou margem para dúvidas no que foi o primeiro jogo do Mundial. Venceu a Arábia Saudita por 5 a 0, somando assim 3 pontos. O primeiro gol foi marcado aos 12 minutos por Yuri Gazinsky. Aos 43 minutos ainda antes do intervalo, Cheryshev fez o 2 a 0 para a equipa da casa. O terceiro da tabela chegou de cabeça aos 71 minutos por Artin Zuba. Aos 91, Cheryshev fez o quarto e para selar o resultado final, um livre direto de Aleksandr Golovin. A Rússia lidera a tabela de pontos no grupo A, sendo que o Egito prepara-se para enfrentar o Uruguai no segundo jogo do grupo esta sexta-feira. No grupo B, Marrocos enfrenta o Irão e Portugal estreia-se no Mundial com um jogo ibérico contra a Espanha. A Rússia lidera a tabela de pontos no grupo A, sendo que o Egito prepara-se 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 no